A aula inaugural aconteceu no auditório do SENAC. É a segunda turma do programa Melhor Aprendiz Tech. O programa aproxima jovens do mercado de trabalho e da área de tecnologia. O Melhor Aprendiz Tech é um programa fantástico a nível de Paraná, que vem valorizar os jovens de 14 a 24 anos, onde eles podem estar dentro das empresas de tecnologia, aprendendo, colocando em prática o que eles também estão vendo dentro do SENAC. Então, esse programa é voltado para os jovens dentro da área de desenvolvimento de software. E a gente fica muito feliz porque as empresas estão aderindo ao programa. É uma parceria também com a Prefeitura Municipal, junto com o NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação. Estamos iniciando a segunda turma. É muito gratificante a gente poder ver que incentivar os jovens a experimentar, iniciar numa área onde tecnologia é a base de tudo. O instrutor do curso é o Nathanael Gaio. A formação é de um ano, mil horas de formação, divididas entre a sala de aula 400 e 600 na empresa parceira. Será direcionado eles para a área de desenvolvimento de software. Então, o que eles vão aprender? Vão aprender a programar computadores. Na área desktop, que seria os computadores em si, como também para desenvolvimento web, que é o desenvolvimento para páginas da internet, para construção de sites. Desenvolvimento para desktop é voltado mais para a área de computadores mesmo. É o software que roda no computador e o software que roda na web, que é a plataforma web. Nathanael explicou ainda que os estudantes são remunerados. O grupo da primeira turma do Melhor Aprendiz Tech participou da aula inaugural. Oliver Maier está satisfeito com a formação. Desde o início do curso, eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia. Então, conforme eu fui subindo o curso, eu fui evoluindo cada vez mais. E conforme foram aparecendo outras oportunidades, eu fui abraçando também para ter um maior portfólio, digamos assim, de projetos. E, além disso, na empresa também, que eu estou gostando bastante de trabalhar. E foi esse curso que foi uma grande ajuda para mim nessa área profissional. Arthur da Silva vai integrar a segunda turma. Aguardava com ansiedade. Eu tenho grandes expectativas, eu estou bem inspirado para começar a estudar e evoluir. Eu sempre tive esse olho para a programação e para a tecnologia também. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu fiquei bem interessado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.